Representantes do Executivo Municipal, da Câmara Municipal de Vereadores e Sociedade Civil Organizada participaram da primeira audiência pública com base à Lei de Responsabilidade Fiscal. Os técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda estiveram no plenário da Câmara Municipal apresentando o relatório resumido da execução orçamentária da gestão atual. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a primeira audiência pública era para ter acontecido no primeiro quadrimestre, mas em função da pandemia foi adiada. O Secretário Municipal da Fazenda, José Azolini, falou a nossa reportagem sobre o demonstrativo das receitas e despesas referente aos dois quadrimestres. Nós deveríamos ter feito do primeiro quadrimestre, agora o segundo e depois o terceiro quadrimestre. Hoje estaremos apresentando o desempenho da execução orçamentária do primeiro e do segundo quadrimestre, de janeiro a agosto. Ou seja, são dados passados da execução orçamentária como um todo, aquilo que está registrado nos balanços, através da contabilidade, que são os atos e os fatos ocorridos durante esse período. O secretário Azolini também falou que todos os dados financeiros estão disponíveis no portal da transparência. Essa documentação está toda colocada no portal da transparência. Qualquer auxiliar de qualquer vereador, de qualquer organização, é só ter acesso ao portal de transparência e lá vai retirar toda essa documentação, todos esses lançamentos que estão lá em diversos quadros, em todas as rubricas, tudo discriminado. Inclusive, alguns vereadores que nos procuram para algumas explicações, através da sua assessoria, é porque utilizam exatamente o portal. Para a co-vereadora Eunice Che, do coletivo Nóis, que participou da audiência pública, disse que o prefeito deixou de executar muitos benefícios aos ludovicenses, utilizando recursos referentes à LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. E ela disse que dinheiro tem. O coletivo Nóis, ele vem acompanhando todo esse processo em relação à questão do orçamento público. da Prefeitura de São Luís. E aí a gente sabe que o prefeito deveria ter realizado as audiências públicas no primeiro semestre e, minimamente, até setembro, para apresentar as primeiras prestações de conta. Isso não foi feito. E a gente entende que existem muitas deficiências, porque recurso tem. Então, recurso, ele precisa ser apresentado e dizerem aonde foram aplicados. Eunice Che disse ainda que o coletivo Nóis vai levar todas as informações do relatório para ser discutido nos bairros com a população. A gente vai fazer a nossa escuta, como todos os outros parlamentares, e, a partir daí, se a prestação de conta a gente vê que ela não está sendo condizente com aquilo que foi proposto e todas as políticas públicas ali trabalhadas, a gente vai ter que reunir, não só nós, mas tratar essas questões nas comissões de direitos humanos, na comissão de orçamento, para que a gente se alinhe junto com os outros vereadores e tenha uma sintonia no sentido de tomar providência. De acordo com a Câmara Municipal de Vereadores, na próxima quarta-feira será a vez da Secretaria Municipal de Saúde que irá apresentar o relatório financeiro. De São Luís a Dilson Souza.